E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da Unicamp do ano de 2021 que fala o seguinte para a gente. Vamos dar um zoom aqui. A autoclave é um equipamento de esterilização de objetos por meio de vapor de água em alta temperatura e pressão. Foi inventada por Charles Chamberlain, a pedido de Lois Pasteur. A figura a seguir mostra a curva da pressão máxima de vapor da água em função da temperatura. Para temperaturas e pressões do lado esquerdo da curva, a água encontra-se na fase líquida. Do lado direito, a água está na fase de vapor. Nos pontos sobre a curva, as fases líquida e de vapor coexistem. A pressão de funcionamento de uma determinada autoclave é de 3 atm. Se toda a água está na fase de vapor, então não pode ter nada líquido. O que pode se dizer sobre a temperatura teta? Vamos lá. Ele diz para a gente que 1 atm são 100 kilopascais e a pressão de funcionamento são de 3 atm. Então, 3 atm vão ser 300 kilopascais. Se 1 atm são 100 kilopascais. Você pode fazer isso por uma regra de 3. Mas aqui eu multipliquei por 3. 3 atm, então vai ser 300 kilopascais. Agora eu vou analisar o gráfico. Eu quero analisar o gráfico onde a pressão vale 300 kilopascais. E aí eu vou olhar aqui para a fase de vapor. Olhei aqui, cheguei no meu ponto onde tem fase líquida e fase de vapor. E esse ponto vai coexistir na temperatura quando a temperatura vai ser igual a 133 graus Celsius. A partir do momento que eu aumentar esse valor de temperatura, a gente vai ter somente fase de vapor e a gente não vai ter mais nada na fase líquida. Então, para o autoclave funcionar, a temperatura de funcionamento precisa ser maior que 133. Então, necessariamente a única opção que a gente vai ter é θ pode ter qualquer valor maior que 133. A letra A diz o seguinte, θ pode ter qualquer valor maior que 100? Não. Só se a temperatura de funcionamento fosse de 1 atm. θ pode ter qualquer valor maior que 100 e menor que 133? Não. E por fim, a letra C diz o seguinte, θ pode ter qualquer valor menor que 100, ou seja, daqui para cá, ou maior que 133. Só poderia ter valores menores que 100 se a pressão fosse menor, né? Fosse menor que 1 atm, o que não é o caso, gente. Então, a gente vai ficando com o gabarito na letra D e assim eu encerro essa questão. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.